Música Bom pessoal, eu falo hoje aqui de Rio do Sul, da concessionária Rio Fraço, concessionário Macei, aqui na região de Rio do Sul. Quero mostrar para vocês hoje o trator Macei Ferro, são 4,305, equipado com motor 3 cilindros, turbo, intercooler, com bomba injetora, motor de injeção mecânica. Ah gente, eu quero um trator mais simples, eu não quero um trator tão sofisticado, a Macei hoje tem todos os segmentos, tem a versão top, a versão média e a versão básica, conforme o gosto do cliente ou a sua necessidade, vamos dizer assim. Trator com freios a varão, ele é um estilo, vamos dizer que ele é um 275 moderno, então é essa a versão, capô em metal, paralama em metal, capota em metal, hoje alguns tratores é tudo em plástico. Tanque em polietileno na parte traseira, esse é o desenho do Bruto, tem um videozinho em detalhes quando lançou o trator que eu gravei lá em Mafra. Mas aproveitando que eu estou aqui, vou fazer um resumo desta modalidade de trator, a linha é composta por 3 modelos, 4,305, 4,306 e 4,307. 4,307 é um trator na categoria de 80 cavalos e esse aqui, que é o menor da linha, categoria de 50 cavalos, né, esse aqui tem 57 cavalos, peso máximo aí em operação de até 3 mil quilos, é a sua lotação máxima, vamos dizer assim. Lembrando que nem todo tipo de trabalho você vai precisar ter 3 mil quilos, né, você vai poder trabalhar com menos, alguns tipos de serviço você não precisa ter nenhum tipo de contrapeso, né, nem água nos pneus, alguns serviços você só com água resolve, outros serviços você só com peso sólido você resolve também. Esse trator está equipado com tração Carraro, né, lembrando que ele é com motor Aqua Power, tá pessoal, tem os vidros laterais aqui, aí ó, Riofrase, vidro laterais, filtragem de combustível, motor mecânico, freio a varão, câmbio 8x2, né, nessa versão menor é 8x2 e na versão maior já tem o 12x4 sincronizado, tem opção de super redutor também, Ah, Gil, eu quero super redutor, tem opção também, né, tomada de força dupla embreagem, né, então a embreagem é dois estágios para ligar a tomada de força, né, setas direcionais, meia luz, luz e freio, manopla para subir no trator, para subir no trator, trator, volante direcional, é um volante, ele é bem, é, espesso, né, então não é aquele volantinho fininho, magrinho, volante no tamanho bom e também bem espesso, porque a gente vai falar do volante, obviamente, o dia, tu vai estar trabalhando com o trator o dia inteiro, o dia inteiro tu vai estar segurando a onda, no volante, volante, assento, posto de operação é importante porque você vai estar o dia todo em cima do posto de operação, né, na verdade, então se você tem um volante ajeitado já vai ajudar no conforto, né, longa jornada de trabalho, um assento também, o ponto de visão, não é, a distância do escapamento do operador, então tudo isso conta ao longo da jornada de trabalho, não é, a área de visão aí, ó, farol, serviço, tanque de combustível, tá aqui também, polietileno, tá, levante hidráulico, maxforja, os braços, tá aí, estabilizadores com corrente, né, é, controle remoto, olha só, esqueci até de tirar o fio do microfone, tava pendurado aqui, pneu traseiro, o pessoal me pergunta muito, tá equipado com pneu 14.9, 28, seria o que vinha lá no antiguinho, 265, 235, né, ah, gente, eu quero com pneu diferente, aí tu coloca no pedido, eu quero com outro tipo de pneu, um pneu mais largo, um pneu, aí tu faz a escolha conforme a tua necessidade, ok? Aqui ainda tem um degrauzinho, né, categoria aí montado a cavalo, vamos dizer se é assim, é emborrachado o assoalho, tá, tração dianteira, parte de tração, ó, tem a opção de fazer o ajuste de bitola, inverter a bacia, fechar a bacia, é, protetor de ventil, é, tá equipado com pneu Goodyear, 9.5, 24, ele é um pneu mais estreito, mais estreito, ó, tá vendo? Só que tem um desenho de garradeira filé, o ângulo, né, a garradeira, o traseiro também, ó, lembrando que são em metal os para-lama, aqui tem a escada para subir no trator, tração lateral, filtragem de combustível, aqui também tem mais um filtro de combustível, bomba injetora Delphi, tá aí, liga e desliga na chave, ó, cárter, deste ponto a este ponto aqui em cima, ó, bloco do motor, e deste ponto para cima, a parte de cabeçote, deste ponto para frente, mesa dianteira, lá embaixo tem o suporte dos pesos também, parte de tração, cilindro direcional, parte direcional, a parte de articulação, giro, tração Carraro, Carraro, essa que eu falei para vocês, aqui vai os pesos, né, se necessitar aí de contrapeso, farol dupla parábola, né, tem aí o projetor e mais o farol, que é isso que nós estamos vendo aí, então são dupla parábola, farol filé, bonito, né, 21 de 12 de 2021, trator, tela, tudo isso aqui é entrada de ar, entrada de ar, né, de jeito que eu quero conhecer o 4307, então temos o vídeo completo dele, no canal, e também temos vídeo comparando com o câmbio 8x2 e 12x4, alavanca do controle remoto, né, acelerador de mão aqui, ó, gostei, que está bem a mão do posto de operação, né, as alavancas do levante hidráulico, é um trator bem ajeitado e esse é com o princípio Ferguson, Massey Ferguson, tá, gente, quanto é que ele tem de torque, 220 Nm de torque, pessoal, agora vamos funcionar o grupo, vamos dar uma vortinha com ele, para vocês escutarem o ronco, já vamos ver se a direção é leve também, se o freio dá filé, se o pedal do freio precisa fazer força ou não, O raio de gira até é bom, pela potência e o entre-eixo que ele tem, aqui nesse caso eu estou girando sem freio, tá, não, não utilizei freio, Vila Sul, Santa Catarina, concessionária em Rio de Pras, direção é leve, tá, gostei, tem um ré de gira bom, em relação a alguns concorrentes da categoria 50 cavalos, e sobrei, uma pisadinha no freio nossa freio é filé demais, mano vinha, nossa nota 10 no freio lembrando que o freio é varão, hein o freio, pessoal, vou dizer pra vocês uma coisa sem balar mesmo terreno e pina não, falando sério, é filé pode ir fazer um mesmo concessionário aí na sua região e leve leve, leve, leve levante hidráulico por categoria 2.500 kg e é isso aí, pessoal até a próxima se Deus Pai aqui permitir vamos acelerar o Jeep e é isso aí, pessoal até a próxima se Deus Pai assim nos permitir vamos acelerar o Jeep se Deus Pai e é isso aí vem ae 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 Obrigado.